E galera, tá iniciando aqui um quadro novo no nosso canal Um aquecimento aí pros Jogos Olímpicos de Tóquio que já estão começando E pra comemorar, vamos trazer aqui todos os dias os principais atletas que tem chance de medalha em cada prova E hoje, começando com a prova de 1500 Então vou iniciar aqui o Top 6 melhores chances de medalha dos Jogos Olímpicos de Tóquio Fala galera, eu sou Renan Teles, treinador e atleta E hoje iniciando aqui um quadro novo no nosso canal O Top 6 maiores chances de medalhas aí nos Jogos Olímpicos de Tóquio Iniciando aqui esse quadro com a prova de 1500 metros asos que promete de verdade Galera, uma prova disputadíssima e pensam na dificuldade de conseguir colocar aqui 6 atletas Entre tantos aí que tem grande chance de medalha Bom, mas vamos deixar de enrolação e bora partir pra esse vídeo Mas antes de tudo eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo Se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações para não perder nada, beleza? Então é isso e bora pro conteúdo E galera, bora começar com esse quadro aqui que vai ser simplesmente sensacional E antes de começar, eu vou explicar aqui como que eu montei essas listas de 6 atletas Eu utilizei as melhores marcas pessoais de cada atleta, o seu RP na distância E também a melhor marca do ano, a sua qualificação entre o ranking mundial de 2021, beleza? Então vamos aqui aos atletas com maiores chances de medalha nesses Jogos Olímpicos Na prova de 1500 metros rasos começando aqui com as mulheres, beleza? E vamos aqui pro primeiro nome que é essa atleta do Quênia que corre demais A Faite Kipiego, galera, que tem com melhor marca do ano E também a sua melhor marca pessoal, 35107 Essa aqui vai dar muito trabalho Outra atleta aí que também vem logo a seguir dela É a grande Sifan Hassan, que é recordista mundial em várias distâncias, hein? Ela que tem com melhor marca pessoal, 35195 E a melhor marca do ano com 35360, galera Então outro nome aí que você pode guardar Mais uma atleta aqui com grande chance, com grande peso também É a grande Laura Moore da Grã-Bretanha, galera Ela que tem com melhor marca pessoal, 35522 E na temporada 355-59 E passando aqui agora para uma atleta etílpia Que tem um nomezinho complicado de pronunciar A Friwene Gebresiber, galera Eu acho que é assim que se pronuncia Ela que tem com melhor marca do ano aí 356-28 Que também é a sua melhor marca pessoal Passando agora aqui para a América, hein? Essa aqui que é dos Estados Unidos A grande Elinor Pourrier Que tem com melhor marca aí 358-03 E também a sua melhor marca do ano E para fechar essa lista aqui Mais um grande nome Essa aqui também é da Etiópia Aderib O Eutej, galera Que tem com melhor marca do ano E também o seu RP de 358-93 E galera, essas aqui são as grandes atletas Que tem maiores chances aí De ganhar medalha de ouro Ou quem sabe buscar um pódio Lá nas Olimpíadas de Tóquio Bom, galera E passando aqui agora para a prova masculina E pensa numa prova difícil De conseguir selecionar seis atletas, galera É uma grande gama de atletas Que tem chance de medalha, tá? Mas como eu já disse Eu peguei as melhores marcas pessoais E também as melhores marcas do ano Para conseguir montar essa lista para vocês, tá? Encabeçando aqui essa lista, tá? Esse atleta que até um momento atrás Estava fora das Olimpíadas Mas o Kenia deu um jeitinho De colocar ele lá É ele O grande Timoteiro E esse cara que é quase imbatível Nos 1500 metros asas, galera E que tem com melhor marca pessoal E também melhor marca do ano De 328-28 Esse cara Esse Keniano Simplesmente voa Nas pistas Outro grande nome Que vem dando trabalho É ele O grande Queridíssimo Jacob Ingebrigtsen Da Noruega Com a melhor marca pessoal De 328-68 E a melhor marca do ano De 329-25 Esse moleque aí também Vai dar muito trabalho Outro atleta Que surgiu esse ano Fortíssimo É ele O grande atleta da Espanha Muito carismático O grande Mohamed Kartir Que tem com melhor marca pessoal E melhor marca do ano 328-76 Esse cara aqui é fera E tem grande chance de medalha Mais um atleta aqui Que também é simplesmente insano O grande Stuart McSwin Da Austrália Que tem com melhor marca pessoal 329-51 Que também é a sua melhor marca do ano Outro atleta também Que vocês devem ficar ligados É esse cara da Polônia Marcin Lewandowski Ele que tem com melhor marca pessoal 3 minutos 30 segundos E 42 centésimos Que também é a sua melhor marca do ano E pra fechar essa lista Esse cara aqui Que também é fenomenal Ele que é da Etiópia O grande Samuel Tefera Com 3'30-71 Sendo a sua melhor marca pessoal E também a sua melhor marca do ano Galera E lembrando que nessa prova A gente também tem brasileiro O nosso grande Tiago do Rosário Que tem com melhor marca pessoal 3'35-28 E melhor marca na temporada 3'37-92 Vamos aqui colocar forças positivas Para o nosso grande Tiago do Rosário Que ele consiga chegar na final E quem sabe também Assustar essas feras E buscar uma medalha Para o nosso Brasil E galera Esse aqui foi o top 6 De melhores chances De ganhar medalha Nos Jogos Olímpicos de Tóquio Na prova De 1500 metros rasos Tanto masculino Quanto feminino Galera E foi muito difícil Montar essa lista Porque são vários atletas A gente tem que estudar cada um ali Para colocar aqui As maiores chances De medalhas Mas lembrando Que tem outros atletas Também que sim Tem grande chance De ganhar medalha E para facilitar E você não ficar tão curioso Aqui no primeiro link Da descrição Eu vou deixar um link Que você vai direto Para a World Athletics E pode ver aí Cada uma das provas E cada atleta Que vai participar E também Montar a sua lista E você também pode Colocar aqui Qual que é o pódio Que você acha Que vai dar Nessa prova De 1500 metros rasos Beleza? Eu quero saber Da sua opinião Coloque aqui Os três primeiros Ouro, prato e bronze Para a gente ver Se a nossa ideia Está batendo Vai ser muito legal Fazer essa comparação Tá bom? Lembrando que o link Da World Athletics Vai estar aqui No primeiro link Da descrição É só você clicar lá Selecionar a prova Selecionar aí Se é homem ou mulher Que você vai conseguir aí Ver todos os atletas Que estão inscritos E também Dar uma bisoiada lá Em quem são As outras chances De medalhas Beleza? Eu espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo Curtido Esse novo quadro Aqui no nosso canal Tá? Então já deixa o seu like Para fortalecer O nosso trabalho E fiquem de olho Que amanhã Vai sair mais um Da prova De 5000 metros rasos Que também promete Então fique ligado Aqui no nosso canal Ative todas as notificações Para não perder nada Beleza? Então é isso galera Tamo junto E fiquem de olho aqui Porque a gente vai fazer Cobertura completa Desses Jogos Olímpicos de Tóquio E deixar você sempre informado E saber de tudo Que tá rolando Lá no Japão Essas Olimpíadas Que simplesmente Vai ser sensacional Então é isso galera Tamo junto E até o próximo vídeo E na verdade Até amanhã Que tamo de volta Com mais um Top List aqui Dos 6 melhores atletas Com chances de medalha Corra para sucesso Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.